Dias turbulentos Você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento É passageiro, só confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Não tenha medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos Você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento Todo sofrimento É passageiro O que você já suportou Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenha medo Não tenha medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas você Não será atingido Refúgio Fortaleza É o Senhor Seu ponto seguro Em tempo de dor Nenhuma te sucederá Nem praga Alguma te chegará Do teu lado Tem anjos amados Que a missão De proteger os salvos Você é um privilegiado Então Você se conselhou Olha pra Deus Não tenha medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Não vai te abater Não vai te abater Olha pra Deus Não tenha medo Não tenha medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Sembra Seja bem Tortosa Não vai te abater Não vai te abater Seja bem ね É Obrigado.